Olha só, vamos de mais música? Então, como os meus próprios convidados já anunciaram a chegada dele aqui, então eu vou chamar ele. Sabe de quem eu estou falando? Dele mesmo, o Zezinho Barros! Tudo bem, Zezinho? Tudo bem, Rebeca. Rebeca, meus parabéns! Obrigada! Você está completando mais uma primavera hoje, né? Sim. Quantos anos eu estou fazendo? Não, não vou falar não. Fala aí! Não, não pode, não pode. Não pode falar. O Tony falou que eu estou fazendo 17 anos. É 17 anos, é isso aí. Obrigada, é 17 anos, acertou. Cadê os parabéns, gente? É 17 anos. 21 anos. Zezinho, obrigada por você estar aqui no meu programa, nesse dia tão especial. Eu adoro quando você vem aqui, porque você sabe que o programa explode, né? Eu que te agradeço pela oportunidade que você está sempre me dando no seu programa, poder participar do seu programa, mostrar minhas músicas para essa galera, para o seu público. Eu agradeço de coração a oportunidade. Então, vamos cantar aqui para a gente? Vamos cantar, então! Que é o que você sabe te fazer muito mais de melhor também, além de cantar. Vamos nessa! Bora lá! Zezinho Barros com vocês! Não dá, não dá, não dá, pra viver longe de ti, sem poder te amar. Não dá, não dá, pra viver longe de ti, sem poder te amar. Não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, pra viver longe de ti, sem poder te beijar. Essa distância eu estou. Essa distância que existe entre nós, eu só escuto o tom da sua voz, pelas mensagens do meu celular. Uou, 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 Deus dá força pra mim, eu não consigo viver assim, quem eu tanto amo, eu não posso abraçar. Deus dá força pra mim, eu não consigo viver assim Quem eu tanto amo eu não posso beijar Não dá, não dá pra viver longe de ti Sem poder te amar Não dá, não dá pra viver longe de ti Sem poder te beijar Essa distância que existe entre nós, eu só escuto o tom da sua voz, pelas mensagens do meu celular Deus dá força pra mim, eu não consigo viver assim Quem eu tanto amo eu não posso abraçar Deus dá força pra mim, eu não consigo viver assim Quem eu tanto amo eu não posso beijar Não dá Não dá, não dá pra viver longe de ti Sem poder te amar Não dá, não dá pra viver longe de ti Sem poder te beijar Não dá, não dá pra viver longe de ti Sem poder te beijar Não dá, não dá pra viver longe de ti Sem poder te beijar Não dá, não dá pra viver longe de ti